Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O combate ao trabalho infantil. Conheça o trabalho da Casa da Justiça, o Dia Internacional da Mulher, as demandas sociais e os avanços na legislação. Um bate-papo com o escritor Alfredo Garcia Bragança e uma entrevista sobre o combate ao trabalho infantil. Hoje é terça-feira, 8 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trabalho infantil. O estado do Pará registrou 152 casos de trabalho infantil em 2015. Belém lidera o ranking de municípios com o maior número de casos. Entre as piores formas de trabalho está o serviço doméstico. Belém, Santarém, Ananindeua, Cametá e Marabá são os municípios com o maior número de casos de trabalho infantil do estado do Pará. Entre as formas mais frequentes de trabalho infantil está o trabalho doméstico. Os casos mais recorrentes são nas atividades de lavar jato, borracharia, oficina mecânica. São atividades que fazem parte da lista das piores formas de trabalho infantil. Mas é importante ressaltar também que, de acordo com os dados do IBGE, no censo de 2010, que foi o último censo, são recorrentes também ao trabalho infantil nas atividades do comércio, serviço doméstico, agricultura e pecuária. O Ministério do Trabalho realiza fiscalizações a fim de melhorar essa realidade. O Ministério do Trabalho fiscaliza tanto o setor informal quanto o setor formal. Então, constatando uma situação de trabalho infantil, o auditor fiscal notifica o empregador a efetuar o imediato afastamento daquela criança ou do adolescente e notifica também para que o empregador pague as verbas recisórias relativo àquele período trabalhado. O empregador também recebe um auto de infração. Encerrada aquela fiscalização, o auditor fiscal encaminha aquelas informações para os órgãos e entidades que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente, como, por exemplo, o Conselho Tutelar, Secretaria de Assistência, Ministério Público do Estado e Ministério Público do Trabalho. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil tinha como meta até este ano erradicar as piores formas de trabalho infantil, um objetivo que não conseguiu alcançar. Denúncias, né? Dificilmente as denúncias são feitas. Quando elas chegam, faltam informações. Outro problema também, falta de sensibilização da população, porque muitos acreditam que o trabalho, ele não é nocivo para aquela criança ou adolescente. Ou seja, o problema, ele já se naturalizou. Então, quando a gente vai fiscalizar, tem sempre a população que está em volta, o empregador, ele é contra a nossa atividade. Outra dificuldade também é o número de auditores, que cada vez está reduzindo. Então, dificulta mais a gente atender a demanda. Para mudar essa realidade, são necessárias denúncias e diversas outras ações. Alternativas, por exemplo, como políticas públicas incentivando a educação, atividades no contraturno, criação de creche, inserção cada vez maior no programa de aprendizagem. As denúncias, elas podem ser feitas pelo Disque 100 ou diretamente no prédio do Ministério do Trabalho, por exemplo, na Rui Barbosa, diretamente no protocolo ou nas gerências. Aí, diretamente no protocolo, pode ser feita a denúncia. E vamos voltar a falar sobre o trabalho infantil. No dia 1º de março, o Ministério Público do Trabalho, em parceria com a CEMOB e a CETRANSBEL, lançou uma campanha de combate ao trabalho infantil com o objetivo de sensibilizar os usuários do transporte coletivo sobre este crime. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Pará tem cerca de 2,3 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos. Desse universo, 10% estão trabalhando. O trabalho infantil é uma prática proibida por lei, mas ainda muito frequente em todo o Brasil. Em 2011, criou-se o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador. O plano constitui 100 metas assumidas pelo Brasil, como as de eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2015 e erradicar a totalidade de trabalho infantil até 2020. A meta para 2015 não foi alcançada. E para 2020, os trabalhos estão complicados. Uma vez que, segundo o IBGE, o Pará teve um aumento de 13% no número de crianças trabalhando de 2013 para cá, saindo de 198 mil crianças e adolescentes para 238 mil crianças e adolescentes trabalhando. O combate ao trabalho infantil é uma urgência na sociedade brasileira. Então, nós temos que envidar mais esforços diante desses novos números que mostram um aumento nos índices de trabalho infantil para que possamos retomar a queda nesses números. Mas, apesar do aumento nos números, a luta para a erradicação do trabalho infantil não para. Uma campanha promovida pelo Ministério Público do Trabalho busca conscientizar os usuários do transporte coletivo sobre essa prática. A campanha que o Ministério Público do Trabalho está articulando, junto com outros parceiros, chama-se Trabalho Infantil Não É Legal, Não Compre. É uma forma de sensibilizar e conscientizar os usuários de transporte coletivo da região metropolitana de Belém para que não adquiram produtos e serviços ofertados por crianças na tentativa com o objetivo de retirar essas crianças do trabalho precoce. A campanha conta com diversas instituições parceiras, entre elas, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém, o C-Transbel. De acordo com o levantamento feito pelo C-Transbel e encaminhado ao Ministério Público do Trabalho, existem 33 pontos críticos de comércios ambulantes feitos por crianças e adolescentes nos coletivos em Belém. Entre eles estão as avenidas Almirante Barroso, Júlio César e Nazaré, também o Mercado do Veropeso e o Entroncamento. De fato, o trabalho infantil é multifacetado. Então, a ideia da campanha foi apresentar diversas realidades como o trabalho em semáforos, o comércio ambulante de produtos como bombons, picolés, etc. Serviços de engraxate, o garoto que limpa o parabrisa nos sinais, são formas em que o trabalho infantil se apresenta cotidianamente na nossa cidade. Nesse ato, atua em parceria com o Ministério Público do Trabalho, o C-Transbel, que é o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo, o Sindicato dos Rodoviários, assim como a Prefeitura de Belém, através da sua Superintendência de Mobilidade Urbana. Muitos usuários do transporte coletivo entendem que não se pode alimentar esse mercado, como a dona Nair Nádia, que fala como mãe. Estão vendendo bombons nos ônibus, nas ruas, se a gente vê, né? E eles, eu acho que as crianças deveriam estar na escola, né? Estudando que é um futuro para eles. Vitor Cesar também não é a favor de contribuir com essa prática. De vez em quando, a gente presencia realmente as crianças que poderiam estar na escola, mas, infelizmente, estão exercendo um trabalho que, infelizmente, compromete o crescimento e o bem-estar dessas crianças. Eduardo é estudante, menor de idade também. Para ele, a educação é mais importante. Mesmo assim, é muito comum encontrar crianças e adolescentes trabalhando. Crianças trabalhando em lavar jatos, assim como trabalho braçal mesmo, carregando madeira, flanelinha e vendendo, assim, no sinal e vários outros também. Bianca mora em Mosqueiro e vê com frequência crianças trabalhando. Ajuda, sem saber o quanto isso é prejudicial. Eu moro em Mosqueiro e é bem frequente crianças subirem no ônibus, vendendo as coisas. Eu, quando eu tenho, eu posso, eu ajudo. Eu acho, assim, que se não era uma coisa que eles deviam estar fazendo, mas se eles estão fazendo é porque eles estão precisando. O trabalho infantil é proibido por lei. Não compre. Trabalho infantil não é legal, por isso, não compre de crianças e adolescentes. E quem quiser denunciar casos de trabalho infantil é só fazer uma ligação para o DISC-100. E para entender melhor o tema, convidamos a juíza Zuila Dutra, que é gestora regional do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Quem conversa com ela é Caroline Guimarães. Não é isso, Caroline? O Brasil tem um compromisso de erradicar o trabalho infantil até 2020. Para falar sobre o trabalho infantil, as consequências, está aqui ao meu lado a doutora Zuila Dutra. Ela é juíza da 5ª Vara do Trabalho de Belém, membro da Comissão Nacional e gestora regional do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Doutora, muito obrigada por estar aqui conosco. A questão do trabalho infantil é um compromisso firmado no Brasil inteiro para que haja essa erradicação, né? O Brasil assumiu um compromisso com a Organização Internacional do Trabalho e toda a comunidade internacional, evidentemente, de erradicar o trabalho infantil até o ano de 2020 e erradicar as piores formas de trabalho infantil até o ano de 2016. Essa primeira meta, com certeza, não será atingida. Mas nós estamos trabalhando e acreditando que é possível, com o envolvimento de toda a sociedade brasileira, que é possível nós conseguirmos atingir a segunda meta, que é erradicar todas as formas de trabalho infantil até 2020. O que caracteriza essas piores formas de trabalho infantil? As piores formas são aquelas que têm consequências mais perversas, que causam prejuízos maiores à infância. Há exemplos do trabalho infantil doméstico, que retira a criança do convívio com a sua família. E isso traz prejuízos irreversíveis, porque essa fase da infância é fundamental para a formação, não só física, mas como emocional, mental, intelectual, moral. E se ela é retirada do seu ambiente familiar, isso aí vai trazer prejuízos irreversíveis. Agora, o trabalho infantil doméstico é um tipo de crime, um crime de difícil investigação, né? Porque o lar não pode ser violado. É difícil de ser fiscalizado o trabalho infantil doméstico, porque a própria Constituição Federal garante a casa como asilo inviolável. Quer dizer, só pode adentrar na residência de uma pessoa com autorização judicial ou da própria pessoa, evidentemente. Então, o trabalho é feito de forma invisível no interior dos lares. E essa invisibilidade dificulta o combate ao trabalho infantil doméstico. E a nossa região, aqui do estado do Pará, como tem aquela velha cultura de filha de criação, de trazer pessoas do interior para ajudar nos serviços da casa, isso aí dificulta ainda muito mais, né? Porque a maioria das pessoas entende que isso é um gesto de solidariedade. Quando não é, porque filho, ele tem que ser tratado igualmente. Filho de criação ou filho legítimo, ele tem que receber o mesmo tratamento. E o que não ocorre com essas chamadas filhas de criação, entre aspas. Não recebem, acabam não indo também para as escolas? Sim, elas são prejudicadas em todos os aspectos. Primeiro que elas vivem sob um ambiente de permanente humilhação, de permanente exploração. Depois, elas dificilmente estudam, a maioria não tem essa possibilidade de estudar. E aquelas que têm, sofrem prejuízo, porque elas não têm a mesma condição daqueles alunos que vivem somente para o estudo. Não tem tempo para fazer os trabalhos escolares, para participar de atividades lúdicas na escola, com outros colegas. Isso tudo vai somando em prejuízos a essa infância que, ao final, será amputada com absoluta certeza. Agora, doutora, a gente falou com relação ao trabalho infantil doméstico. De uma maneira geral, o que caracteriza o trabalho infantil? Olha, de acordo com a legislação brasileira, que tem por base a legislação internacional também, o trabalho infantil é proibido, o trabalho é proibido para quem tem menos de 16 anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Mas, ainda assim, quando se fala em condição de aprendiz, tem uma lei chamada Lei de Aprendizagem, que faz uma conjugação do trabalho com a escola e com a formação profissional. Então, se o trabalho não tiver essas características da Lei da Aprendizagem, ele é proibido para quem tem menos de 16 anos. E, no caso das atividades que são consideradas as piores formas de trabalho infantil, o exemplo do trabalho infantil doméstico, é proibido para quem tem menos de 18 anos. Então, ninguém pode contratar um trabalhador doméstico com idade inferior a 18 anos. Agora, quais são os dados aqui no Estado do Pará com relação a esse trabalho? No Estado do Pará, nós ainda temos, lamentavelmente, 198 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando. Muito obrigada, doutora. Lembrando, então, que todos os dias nós temos entrevistas aqui no Nazara Notícias. E se você, de casa, quiser sugerir temas para essas entrevistas, basta ligar para o 4006-9211. Obrigado, Caroline. Obrigado, doutora Zuila. Por conta das obras de conclusão do BRT, o trânsito no entorno da Avenida Augusto Montenegro sofrerá uma nova mudança a partir desta quinta-feira. A partir desta quinta-feira, dia 10 de março, quem quiser acessar a Avenida Augusto Montenegro, passando pelo trecho em obras, sentido Icoraci, terá que fazê-lo exclusivamente pelo entroncamento. O desvio que vinha sendo feito por dentro da Marambaia, utilizando a Rua da Marinha, Maravalho Belo, até a WE2 do conjunto da Coab, para então acessar Augusto Montenegro, não será mais possível, porque o trecho entre a WE2 e WE4 estará fechado para obras. De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo, a interdição será necessária para realizar a pavimentação do trecho, que vai da WE2, que fica próximo ao posto de saúde da Marambaia, até a WE4, próximo ao centro comunitário do bairro. A interdição deve durar aproximadamente 15 dias. Com quase cinco anos de fundação, aqui em Belém, a Casa de Justiça e Cidadania, que está sob a responsabilidade do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, trabalha para solucionar as demandas da população da região metropolitana, com o intuito de ajudar a diminuir as ações judiciais. Criada em abril de 2011, a Casa de Justiça e Cidadania atua para auxiliar o poder judiciário na resolução das mais diversas situações relacionadas a este segmento. Aqui são atendidas mais de 400 pessoas por mês. A instituição trabalha com serviços e ações, tendo apoio de vários parceiros, como o PROCON, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado do Pará. Na verdade, a Casa de Justiça e Cidadania nada mais é do que uma casa para receber a comunidade, a fim de resolver seus problemas. É uma aproximação do Estado, como todo, executivo, o judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Ouvidoria Agrária, Ouvidoria Judiciária, que são nossos parceiros, para atender a comunidade em seus interesses e tentar dar uma resposta de uma forma mais eficiente e rápida a eles. Temos um projeto desenvolvido Pai Presente hoje, que nós realizamos exames de DNA para reconhecimento voluntário de paternidade. Um outro serviço oferecido pela instituição é o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos, onde a mediadora judicial conversa e orienta as partes. Eu, com mais de duas colegas mediadoras judiciais, nós fazemos um acolhimento das partes. As pessoas chegam pela parte da manhã, trazendo a sua demanda e a documentação. Aí nós agendamos e, à tarde, nós realizamos, a partir de 10 horas da manhã até à tarde, 5 horas, nós realizamos as audiências. São audiências pré-processuais. Significa que as pessoas ainda não entraram com uma ação. Solicita uma audiência, digamos, de divórcio, que tem guarda, alimentos, direito de visita e partilha. Nós fazemos audiência com as pessoas e as pessoas ajudamos a facilitar esse diálogo entre elas. Se for exitosa, nós vamos construir um acordo. Simão foi uma das pessoas que procurou a Casa de Justiça e Cidadania para dar entrada no divórcio. É muito melhor o atendimento, né? Porque, como eu tenho minhas ocupações, sou motorista, né? E não tenho aquele tempo para estar correndo atrás, né? Então, aí tive a informação. Vai na Casa da Justiça, que lá se resolve muito mais rápido. Aí eu não preciso enfrentar uma fila grande, né? Pelo litigioso, né? Aí vai lá que você consegue resolver o BGV. Segundo a mediadora judicial, o Serjuski trabalha também com o processo educativo. Eu acho, assim, que é interessante quando as pessoas saem das audiências, uma falando com a outra, apertando a mão e reconhecendo que foi possível elaborar um acordo, né? Elas são capazes. É uma questão do empoderamento das pessoas. Tem um processo educativo por trás, que é muito importante. Para o juiz, a Casa de Justiça e Cidadania tem um papel fundamental para a população. É a proximidade do Estado, do Poder Judiciário e seus parceiros à comunidade. Ao meu entender, deveria ter uma casa dessa aos bairros mais populosos, que aí a população teria a sensibilidade de que o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Estado do Pará, estaria mais próximo a ela para ouvir o seu problema e tentar dar uma solução mais rápida e de forma eficiente e eficaz a eles. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas e reportagens pelo WhatsApp 98802-3444 e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição o Dia Internacional da Mulher, as demandas sociais e os avanços na legislação. Um bate-papo com o escritor Alfredo Garcia Bragança. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre a garantia dos direitos das mulheres. Hoje é o Comemorado Dia Internacional da Mulher, uma data marcada por lutas para a garantia de direitos humanos para o exercício da cidadania e conquistas trabalhistas. Conheça um pouco desta história na reportagem de Carolina Guimarães e Fábio Nascimento. Ao longo dos anos, houve uma grande evolução no Brasil com relação aos direitos das mulheres. Se nós formos analisar a evolução do país ao longo dos anos, nós tivemos uma série de avanços significativos. Quer dizer, houve um dado momento em que nós sequer poderíamos votar. Então, desde a garantia do voto, a garantia do divórcio, a licença maternidade, foram expressivos avanços para os direitos das mulheres. Nesse último período, nós tivemos avanços significativos no que tange ao enfrentamento à violência contra a mulher. Uma das maiores conquistas está relacionada à violência contra a mulher, com a criação das leis Maria da Penha e feminicídio. A lei Maria da Penha e a lei do feminicídio foram leis importantes porque elas passam a tratar o problema da violência em um aspecto criminal que antes não se fazia. Então, antes, a violência contra a mulher ficava invisível na sociedade. Então, elas passam a tratar a questão da lei Maria da Penha, a violência doméstica familiar e o feminicídio e o assassinato de mulheres. Agora, nós ainda precisamos mudar a compreensão da sociedade do problema, que muitas vezes banaliza a violência. Ainda precisamos também ampliar a rede de serviços porque muitas vezes a própria lei Maria da Penha fala da necessidade de casas-abrigos, delegacias, etc. Mas nós não temos muito esses serviços ainda estruturados, principalmente no interior do Estado. Apesar de tantas evoluções, ainda há muito por que lutar, pois o trabalho de prevenção à violência contra a mulher não se restringe à prisão e nem deve. Nós ainda precisamos superar uma compreensão da sociedade que ainda é muito machista quanto aos direitos da mulher. Então, nós precisamos ainda de debates sobre a questão de gênero que alcancem as escolas, que alcancem o ambiente de trabalho, porque a violência não pode ser combatida única e exclusivamente através da prisão, mas envolve uma mudança de cultura da sociedade, de que a mulher tem direito, tem direito a viver livremente, de viver segura e viver em paz. Banalizar a violência e acreditar que gritar, xingar ou proibir são atitudes naturais. A sociedade muitas vezes não percebe a violência como um problema. Então, aquele homem que, por exemplo, xinga a mulher, humilha a mulher, que diz que ela não pode sair de casa, que ela não pode usar essa roupa, etc. A sociedade ainda vê isso como algo natural e a gente precisa dessa compreensão da sociedade do problema. As discussões são necessárias porque quanto mais a sociedade se permitir pensar o problema, mais direitos podem ser conquistados. Em Belém, os motoristas reclamam do valor cobrado nos estacionamentos particulares aqui da capital. Além do preço elevado, os usuários também reclamam que o valor é cobrado pela hora inteira e não existe fracionamento. Mesmo que eles utilizem o serviço por minutos, são obrigados a pagar o valor pela hora integralmente. Em outros estados do Brasil, o dilema já foi resolvido com criação de leis específicas, mas na capital paraense ainda não existe uma lei para regulamentar o serviço. E agora vamos falar do tempo aqui em Belém. De acordo com o 2º Distrito de Meteorologia, a partir de hoje, as marés começam a crescer passando dos 3 metros e meio. Isso por conta do período do inverno amazônico que ainda deve ser intenso durante o mês de março. A capital paraense ainda vai permanecer com grandes volumes de chuva. São esperados 447 milímetros para este mês de março, que é considerado um dos meses mais chuvosos durante o inverno. Aqui é a zona de convergência intertropical, que é um fenômeno que converge os ventos alíseos do hemisfério norte e sul. Consequentemente, há uma maior faixa de nuvens. E este ano, e essas faixas de nuvens, hoje, esse ano estão em duas bandas. E essas bandas de nuvens chegando a 5 sul favorecem essas chuvas mais intensas. Mas Belém é um caso até atípico, porque Belém está tendo chuvas por mais de 24 horas, 48 horas, com poucas interrupções. Essas chuvas típicas de um período chuvoso, uma chuva forte com chuvisco intermitente predominando por vários dias consecutivos. É uma consequência da zona de convergência intertropical sempre associada a outros fenômenos. Vortes ciclônicos, um escoamento que tem de altos níveis favorece também essas chuvas. O inverno deste ano está com uma peculiaridade. As chuvas estão começando a partir das 11 horas da manhã. Isso está relacionado a vários fatores, entre eles, a zona de convergência intertropical. E ela é consequência mais direta de um fenômeno que acontece no Oceano Pacífico tropical, mas é a oscilação decadal do Pacífico. É um fenômeno que tem um ciclo de 20 a 30 anos de retorno. Então, esse tipo de chuva aconteceu nos anos 60 e início de 70. e o que voltou está acontecendo porque se passou de uma fase fria para quente da ODP e agora estamos na fase fria. Com isso, o paraense está sentindo temperaturas mais baixas porque há uma grande cobertura de nuvens e maior essas coberturas de nuvens possibilitam essas chuvas desde a parte da manhã às vezes até amanhecendo e chovendo. Com isso, além do volume de chuvas, mas o horário de chuvas de Belém neste inverno praticamente triplicou em relação a outros meses de fevereiro e março anteriores. Belém espera para este mês dias com o céu encoberto, poucas horas de sol e chuvas por mais de 24 horas. O tempo seco não deve aparecer, principalmente em outras regiões paraenses, como o sudeste do estado. O mês de abril ainda será muito chuvoso e este ano ele não vai ter aquela seca porque falamos muito só de Belém, mas tem muitas regiões ainda no estado do Pará que começou a chover somente agora. Por exemplo, Paragominas, Abel Figueiredo, Rondon do Pará, Marabá, você viu que não teve aquela enxerga de Marabá conforme nós prevemos aqui antecipadamente com mais de 90 dias porque não tinha chuvas, consequentemente não tinha o rio Araguaia, Tocantins, não iria subir porque as cheias de Marabá é a consequência direta do volume de chuvas. Não teve as cheias em Marabá, provavelmente não vai ter as cheias do rio Amazonas para índices elevados, também as chuvas mesmo que estão acontecendo na região de Santarém, região Ribeirinhas, ela não vai ser uma cheia excepcional, deve no máximo atingir a cota de alerta e o rio Xingu também não vai apresentar, não tem chuvas para apresentar cheias de rios. É importante que os paraenses continuem preparados porque o inverno está previsto para acabar em meados de abril. E agora vamos saber como fica a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense a previsão é de tempo encoberto com possibilidades de pancadas de chuva durante o dia. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 28. No município de Abaetetuba no estado do Pará o tempo deve ficar encoberto com possibilidades de pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 29. E em Parintins no estado do Amazonas a previsão também é de tempo encoberto com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima prevista é de 26 graus e a máxima de 30. A consulta pública que escolhe o uso dos termos acreano ou acreano para designar quem nasce no estado do Acre foi prorrogada pela segunda vez e deve ficar disponível para acesso até a próxima quinta-feira. Desde 25 de janeiro a população do Acre pode optar pela manutenção ou modificação do termo conforme determina o novo acordo ortográfico. Até o momento pouco mais de 1.700 pessoas já votaram. Na prática a consulta trata-se de um abaixo assinado e para participar basta fazer um pequeno cadastro com nome e-mail e comentário ou ainda usando um perfil no Facebook. E agora vamos falar sobre a população carcerária que nos últimos 15 anos aqui no Brasil apresentou aumento de mais de 500% em relação à população carcerária feminina segundo a Suzip no estado do Pará o crescimento é de apenas 2% ao ano. Estudos apontam que o Brasil possui a quinta maior quantidade de mulheres presas no mundo. Cerca de 68% dessas internas estão encarceradas por tráfico de entorpecentes e metade tem entre 18 e 29 anos. Nos últimos 15 anos a população carcerária no Brasil aumentou 567,4%. A taxa de encarceramento feminino está crescendo praticamente o dobro da masculina enquanto o público encarcerado masculino está crescendo na faixa de 5 a 6% ao ano o público feminino está crescendo entre 11 e 12% ao ano essa é a média nacional. Segundo a superintendência do sistema penitenciário do estado do Pará o crescimento é de 2% ao ano em todo o estado. Aqui no Pará nós não estamos com essa tendência de crescimento o encarceramento feminino está crescendo em torno de 2% ao ano é uma taxa de crescimento praticamente igual a taxa de crescimento da população carcerária masculina que também é uma taxa de crescimento baixa já que a tendência nacional está sendo na faixa de 6 a 7% ao ano então aqui temos hoje perto de 900 mulheres em todo o estado para um universo de presos de pouco mais de 13 mil e 200 então portanto o nosso público feminino ele está abaixo de 10% da representatividade da população carcerária total do estado O principal motivo que leva o encarceramento das mulheres aqui no Pará também é o tráfico de entorpecentes Diferentemente do público masculino no universo feminino hoje o tráfico de entorpecentes responde com praticamente 90% da população carcerária feminina então esse aumento ele se deve muito ao envolvimento da mulher com a atividade do tráfico de entorpecentes que é um envolvimento que não está necessariamente ligado só a figura do companheirismo com o marido hoje há muitas mulheres que estão presas por tráfico que elas escolheram essa atividade criminosa como meio de vida Ainda de acordo com a SUZIP são realizadas ações de reabilitação e ressocialização com as internas Hoje mais de 60% da população carcerária feminina está envolvida em atividades educacionais Nós criamos a primeira e até agora a única cooperativa dentro do sistema penitenciário formada exclusivamente de mulheres presas cooperativa de arte feminina que envolve também um contingente de mulheres que trabalham na produção de materiais de artesanatos que são comercializados nas feiras de Belém Nós temos as ações de trabalho Estamos montando uma panificadora já em fase final de montagem de uma panificadora escola dentro do centro de recuperação feminino também para aumentar o nível de capacitação São muitos cursos realizados com o sistema S para capacitação dessas mulheres para que uma vez em liberdade elas possam seguir as suas vidas sem utilizar o crime como meio de sustentação Em relação à estrutura o sistema penitenciário irá crescer para 5 unidades com o objetivo de diminuir a superlotação De uma unidade prisional na capital nós vamos crescer para 5 unidades em todo o estado fazendo com que o número de vagas para o encarceramento feminino ele fique superior ao número de mulheres presas número esse que esperamos que nunca chegue a empatar nós não queremos crescer nós queremos na verdade diminuir essa população carcerária Desde a última sexta-feira aqui em Belém já está valendo o decreto municipal referente a comercialização do pescado no período da Semana Santa Tamila Almeida tem mais informações O decreto municipal tem o objetivo de equilibrar o preço e controlar a entrada e saída do pescado para a Semana Santa Este mesmo decreto estará em vigor até o dia 25 de março e neste período haverá fiscalização através dos órgãos de segurança só que em Belém haverá 11 pontos de vendas do pescado O horário de funcionamento do mercado do peixe e da pedra de peixe também será diferenciado Na pedra do peixe até o dia 25 de março o horário será de meia-noite até as 7 horas da manhã Já no mercado do peixe o horário permanece de 6 horas da manhã até as 15 horas nas quartas e quintas-feiras e de 6 horas da manhã até 1 hora da tarde nos demais dias da semana Tamila Almeida para o Nazaré Notícias Neste mês o jornalista e escritor Alfredo Garcia Bragança completa 30 anos de carreira Ele tem 35 títulos lançados e ganhou inúmeros prêmios Em comemoração às três décadas de trabalho mais uma publicação irá para as prateleiras das livrarias no início do mês de abril A repórter Tamila Almeida conversou com o escritor O nosso bate-papo de hoje é com um dos grandes nomes da literatura paraense Alfredo Garcia comemora 30 anos de carreira e hoje ele está aqui conosco para conversar no Nazaré Notícias Obrigada Alfredo pela sua participação Para a gente começar eu queria que você destacasse esses 30 anos de carreira a importância dele no mundo da literatura Olha, pessoalmente ele demarca o início da minha carreira em 1986 processo ainda de busca de uma maturidade na escrita e a maturidade que eu já vislumbro a partir de agora 2016 Então os primeiros escritos aqueles escritos ainda um pouco incipientes e os escritos de agora onde o autor já tem o domínio das ferramentas onde ele já pode expor suas ideias com mais convicção e até com mais praticidade do texto literário O conhecer as ferramentas com que trabalhar torna isso possível durante a sua carreira Ao longo dessas três décadas você conseguiu atingir o teu objetivo na literatura? É engraçado a gente responder essa pergunta porque quando eu comecei eu não tracei não tinha nenhum objetivo traçado muito jovem 25, 26 anos e meu intuito era produzir escrever dar conhecimento ao público do que eu queria difundir minhas ideias Ao longo desses 30 anos foram acontecendo episódios ocorreram edições de livros premiações vieram que vislumbraram um certo objetivo Agora você recebeu várias premiações qual foi a que mais te marcou? Em 30 anos de carreira são cerca de 150 premiações razoavelmente um handicap legal para um autor regional A que eu considero a mais importante é a premiação da Academia Mineira de Letras do ano de 1999 a premia do meu livro de contos o livro de Eros como o melhor livro de contos do Brasil naquele período ele ficou empatado com um livro chamado A Mão Esquerda de um outro grande autor brasileiro que é o Fausto Wolf do qual eu sou fã até hoje Em comemoração aos 30 anos de carreira do Alfredo ele lançou um livro chamado Jogador Fantasma que é de crônicas esportivas pois é é uma surpresa para o público que tem acompanhado minha carreira poesia literatura de fã que história é essa de escrever textos sobre esporte futebol principalmente eu trabalhei na imprensa local nos jornais impressos locais muito tempo e coletei essas crônicas que eu escrevia algumas vezes aos domingos outras vezes aos sábados nos jornais locais reuni e separei aquelas que tinham mais o sabor juvenil é um livro juvenil então tem muito mais história de futebol e o tom é o humor sobre essas narrativas algumas brincam com o nonsense uma história por exemplo de uma competição de pênalti entre um garoto e um fantasma que dá título ao livro Agora o que você quer retratar com essa tua mais nova obra? O Jogador Fantasma ele quer mostrar que o esporte tem tanto quanto a literatura o sabor da vida o sabor da juventude principalmente e o esporte é tão salutar quanto a literatura a junção dos dois é o que eu proponho nesse livro deveria lançar mais outros cinco livros além dos cinco previstos pela editora um de poemas homenageando bibliotecários um de contos homenageando Belém e mais três infantis que estão sendo projetados por outra editora que bom que a vida traz surpresas para a gente agora ainda não tem previsão de colocar eles a venda o Jogador Fantasma deve ser lançado no mês de abril na primeira quinzena junto com a coleção Bebel os outros livros a previsão é que saiam paulatinamente a partir de abril maio durante a Feira Pan Amazônica do livro e no segundo semestre de 2016 mas todos saíram este ano tá certo então obrigado Alfredo pela sua conversa hoje aqui no nosso bate-papo e parabéns pelos seus 30 anos de carreira nesses 30 anos de literatura uma importância fundamental tem teve e creio que terá sempre esta emissora TV Nazaré pela generosidade de abrir espaço sempre para a cultura do Pará tá certo então obrigada Câmela Almeida para o Nazaré Notícias e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie para o nosso whatsapp o número 988023444 se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música